O estado do sul do estado completa seus 144 anos, é por isso que o nosso repórter Maicon Marinho fala ao vivo da cidade porque tem uma programação especial hoje e também nos próximos dias. Ô Maicon, tem até shows nacionais pra comemorar? Bom dia! Bom dia Maristé, bom dia Fernando Machado, a todos que assistem o SCC Meio Dia. É isso mesmo, 144 anos de Araranguá, cidade aqui no extremo sul do estado, cidade mãe de vários outros municípios, inclusive, a programação é muito extensa, tem shows nacionais, lembrando que a programação começou ontem já com o show do Alceu Valença e durante a semana tem mais shows locais e também nacionais, a estrutura inclusive já foi montada, o Isaac vai mostrar pra gente aqui enquanto eu vou falando aqui da programação. Hoje a abertura dos portões se deu às 9 horas da manhã e na parte da tarde tem diversas atrações, como entre eles tem o Baile da Melhor Idade a partir das 14 horas, às 17h30, às 5h30 da tarde tem shows de corais e às 11h da noite tem show com a banda Scorpions. Já nesta quinta-feira haverá a noite gospel, né? A partir das 5h50 da tarde tem a abertura dos portões, sendo que às 18h tem diversos shows aqui no local e entre os shows terá Andréia da Silva Rosa, Grupo MAP e Ministério Adoração Profética, Letícia Prudêncio do The Voice Kids. Já na sexta-feira os portões abrem a partir das 5h50 da tarde com diversos shows locais também, a partir das 21h da noite tem show com o Rubens Daniel do The Voice Brasil e às 11h30 da noite tem show com o Cheguri. No sábado tem sim a atração nacional, sendo que os portões abrem a partir das 10h da manhã, às 8h da noite tem show com o Fernanda de Lima do The Voice Brasil e à meia-noite começa então o show nacional com o Jota Quest. Lembrando que todos esses shows, todo o evento aqui em comemoração aos 144 anos de Araranguá são gratuitos, a entrada é franca, não paga nada. No domingo tem mais atrações, é o encerramento da festa. 9h da manhã tem abertura dos portões, sendo que às 10h da manhã tem uma santa missa com o Padre Zili da Paróquia Sagrada Família e às 7h da noite tem show nacional com o Trio Parada Dura. Vale lembrar que com relação aos shows regionais, podem inclusive sofrer alterações. Lembrando que na estrutura montada aqui tem parques de diversão, tem praça de alimentação, tem exposição de carros antigos. E falando de Araranguá, o principal cartão postal da cidade é o Morro dos Conventos, a população da cidade é de 71 mil habitantes e o município passou a se chamar Araranguá a partir de 1880 quando se desmembrou de Laguna e foi naquele mesmo ano que a cidade foi elevada à categoria de município. Segundo a versão mais popular que foi dado, o composto da onomatopeia, seria então a fusão dos nomes de Ararã, Papai o Grande, Arara ou, e junto com Guá, Vale, Baixada, que atribui o local então a denominação do Vale das Araras, que seria Araranguá aqui no sul do estado. Lembrando que Criciúma se emancipou inclusive de Araranguá, Araranguá é mãe de Criciúma. Eu volto ao estúdio com vocês. É muita história, obrigada viu Michael pela sua participação e programação não falta então para comemorar os 144 anos de Araranguá. Parabéns, Fernando.